Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mano, é o seguinte, hoje tamo aí pra mais um videozinho Dessa vez, são os melhores momentos da minha livezinha que tá rolando na Twitch Voltei com as lives, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição, não só desse vídeo, mas como de todos a partir de agora Quem quiser, segue lá, inclusive agora, nesse exato momento eu estou em live Então é só clicar no link e você vai direto pra lá E lá eu tô gravando Rainbow Six, sempre E aqui no canal eu vou trazer pra vocês os melhores momentos das lives, beleza? Então se você quiser ir lá, interagir, coisa assim Quiser fazer uma piada pra poder rir na hora lá, essas paradas Então vai sair aqui no vídeo também Se quiser mandar um desafio também lá, cola na live Vamos brincar e vambora produzir um conteúdo maneiro pra vocês, ok? Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você for novo E vambora pro vídeo, o próximo vídeo já tá gravado, hein? Foi na live anterior Nossa, aí bate na TK Não consegue, né? Cara, aí, irmão? Nossa, eu não vou ver sem querer Vou ver outro aqui Caralho, mano, acho que deu um B1 ali sem querer Botar esse cara logo aqui, mano Continuando pra mesmo, Marcos Eu bombei aí Na porra, mano, o cara tava voando ali Faz um 5k, Igor, mano, se os cara deixar eu posso tentar É difícil de acontecer, alguém de nós aqui... É bem raro, hein, mano Nossa, já tá... Agora 5k E agora, hein? Com a dozezinha do capiroto A doze tá mais fraca, né? Parece sim que tá É foda-o Cuidado, tem outra aí Tem outra aí Meu 5k é isso mesmo? Eu acho que sim Meu Deus Que mais, mano Nem fudendo, mano Ó o 5k, quem pediu o 5k? Aí, que boy É pra tu, mano Mentira! Cara, ó o boi aí, ele vem pra cima de mim, mano Ele é platina Ele é platina? Tá matando todo mundo Olé Caraca, que susto Ó o laser Caralho Nossa, que hora 10 barra 0, fi Porra, que isso? Caralho, o cara é platina Platina é meu ovo, cara Mata platina até na casual, cara Sabe qual nome é aquela máquina pra injeção? Fala o nome da máquina Fui de torneira Fui de torneira Fui de torneira, meu Fui na tua mangueira Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? É, eu estou gay, ué Preciso recarregar Mantenha a área e as bombas protegidas Passem as placas para os golpes Não dá, mano Gius, Gius, Gius Dá um tiro Apertei o botão errado, velho De novo Mano, mano, mano Mano, mano, mano Pra Esse canal de bate-papo está desativado Você pode diferenciar Por quê? Aonde? O T Ah, você tem que ativar no coisa Aperta escape aí, ó Vai em opções Escape? O ESC É o ESC É o ESC Vai tomar no cu Vou ensinar também, não Pra que você está no cu Onde? Você não está na cabeça do café, mano Vão te detectar Se continuar nessa zona Apertei escape aqui e não deu nada Aqui está não, porra Vai tomar teu cu Que susto Oxe Vamos que apertei Onde é isso que vai entrar? O contêiner, pô Acho que eu estava protegendo já Olha lá, na hora que eu pulei, ó Mano, o cara igual o bosta, velho O cara igual o bosta E aí ele me derrubou, mano Oxe Oxe Ele ia matar todo mundo, mano Ele ia matar o Igor, cara É, pô Vocês vão ser escaneados Ih, fudeu Não Ele vai matar a gente, seu burro É burro É burro É burro Isso é burro, mano É burro Ah, eu não sabia, fiado Por colocação Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Eu preciso treinar mesmo Vem pelo outro lado, Zubaki Desce, Zubaki Vai por baixo, Zubaki Vai por baixo, Zubaki Vai por baixo, Zubaki Vai morrer todo mundo pro cara, mano Que baixo Ah, vale que ele parou, mano É ótimo meu bagulho aqui, hein Oh, cala a boca Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca O desativador de bombas foi instalado com êxito Oh, o cara caçando Oh, o cara caçando O cara caçando Ele tá cagando pra ranqueada, mano Só quer suar a porra do negócio Os inimigos capturaram o refém O que? O cara o quê? O cara falou o quê? Vocês também ouviram? Ah, me f*** Pegamos um, meu Ok, ok O cara falou isso Pegou o refém Oxe Alguém cai na frost aí Nem f*** Que a gente pegou alguém, mano Tem um cara com escudo na mão ali, mano Agora eles vão vir Agora eles vão vir Vem, vem, vem Seu cê da p*** Vou morrer, quer ver? Puta mera, eu falei Ah, o cara me matou, mano Por que que te matou? Caralho Eu queimei ele Caralho Você o quê? Eu queimei ele Ele se matou aqui, ó Você queimou ele? Como é que você queimou ele? Ele se matou e saiu? Ele se matou aqui, ó Puta, eu sabia Por que que eu sabia, velho? Por que que eu sabia que esse cara ia me matar, velho? Ninguém vai jogar de Ashe, não Cara, tem um cara Por que vocês tão banindo a Ashe, mano? Ah, f***-se, filho Vamos banir o Jäger também Mano, esse cara vai ficar puto, velho O cara tá mandando interrogação ali Que porra que tá acontecendo? Vou te comer Vou te comer Na direita, Toshiro Toshiro, Toshiro Na direita, na direita O desativador de bombas foi instalado com êxito Quê? Já Mano, para de colocar o som do jogo dos caras Micael, salve, mano Pô, mandei salve, mano Se na edição eu tiver vindo eu voto no vídeo Moça, foi sem querer Quem mata esse cara com a gente, beleza? Na camarada? Tão mosquitos Não, tamo não Não foi tu que me matou Ah, mas você morreu duas Não, não importa Eu tô positivo Sério? Sério que você não ouviu? Tecnicamente, cara, você está leão Você não está positivo Tecnicamente, você é preto, mano Preto eu não tenho opinião Ó a internet não é ter rasei lei não, hein, meu irmão Mas você vai te denunciar, mano Ah, você vai te denunciar, mano Ah, você é racista, mano É isso mesmo Ah, você é gordo, mano É isso mesmo Ah, cara, ele é racista, ourofóbico Eu vou pôr com esse maluco Pegue aquela boca, mano Pegue aquela boca, mano Você tem mais de vinte Você tem mais de vinte anos que está aí, mano Você já perdeu o ponto Você é racista, velho Denuncia ele, aí Denuncia ele, aí Pode que caem, mano Fiquei Faço o favor de não jogar com esse ousar Seu racista do caralho Haha, otário! Aí ele optou. Colega, sou seu fã aí, Kassujo. Ainda bem que isso é burrão, hein? Quer dizer, ainda bem que o spray é bom, caralho! Vai na marreta, caralho! Uhul! Vai marcando o Pixel Igor, última esperança da equipe azul. Ainda bem que o spray é bom, caralho! Os inimigos capturaram refém. Muito bom, cara. Tu botar isso, velho. Refém? O cara pegou um refém nem por dentro. Cara, pera, pera, pera. O cara entrou naquele drone. Olha lá, isso que ele tá querendo jogar, eu vou zoando. Haha, não acha que eu sou fã? É que eu não sei que você tá por aqui. Saiu, né, seu fã? Saiu, né, seu fã? Saiu, né, seu fã? Taca se você é homem. Bora, Zuzu, bora, Zuzu, vem! Porra, Zuzu, caralho, Zuzu, o que tu fez aqui, mano? Abre aqui, me revive. Nossa, tô encotelado aqui, mano. Tá tudo muito, cara. Puta cagada da porra do caralho. É, mano. O cara veio pra cima de mim, que eu falei, meu Deus, o sapão tá vindo, mano. O cara veio pra cima de mim que eu falei, meu Deus, o sapão tá vindo, mano. Fudeu. Montanha, ô, maluco. Defesa com montanha. Revolta a munição. E aí 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 E aí